Oração para o Dia de Finados No dia de hoje é celebrado no mundo inteiro o Dia dos Finados. Um dia especial dedicado aos nossos entes queridos que já partiram dessa vida e estão junto ao Pai no céu. A dor, a tristeza e a saudade de alguém que já partiu são sentimentos que nunca serão superados, pois perder alguém especial não é uma missão fácil, mas precisamos entender que estamos na Terra só de passagem e um dia retornaremos para a casa do Pai. Sendo assim, pedimos a Pai Celestial que conceda aos familiares, parentes e amigos já falecidos o descanso e a paz eterna. Ó Deus, que pela morte e ressurreição de Vosso Filho Jesus Cristo, nos revelastes o enigma da morte, acalmastes nossas angústias e fizestes florescer a semente da eternidade que Vós mesmo plantastes em nós. Concedei aos Vossos filhos e filhas já falecidos a paz definitiva da Vossa presença. Enxugai as lágrimas dos nossos olhos e dai-nos a todos a alegria da esperança na ressurreição prometida. Isto vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. que todos aqueles que buscaram o Senhor com o coração sincero e que morreram na esperança da ressurreição, descansem em paz. Amém. Amém.